O Fincão Quem não conhece o Fincão Cuidado não facilite Não brinque muito no escuro Pra o Fincão de não lhe pique Pois o bichinho é danado E não perde a ocasião Onde ele estiver presente Também está este refrão Certa vez eu fui num baile Que deu grande confusão Dava um suspiro gemidos Bem no meio do salão E o mestre sala gritava Se cuide com o tal Fincão O 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 que é isso?